Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Amar e ser amado, só isso que eu te peço Eu sei que muitas vezes com você eu vacilei Mas isso é passado e juntos vamos mudar, amor Eu quero, eu quero, eu quero Amar e ser amado, só isso que eu te peço Eu sei que muitas vezes com você eu vacilei Mas isso é passado e juntos vamos mudar, amor Vem comigo, esqueça a tristeza Já botamos as cartas na mesa Minha paixão por você eu me rendo Pois conheço o teu sentimento Não precisa pedir que eu vou mudar, eu vou Realidade dita, seja o que for Eu faço de tudo, dou voltas no mundo Agora te peço, me dá o que eu quero Você todinha pra mim Relação esquenta, a paixão aumenta Me diz o que é que eu faço pra parar E te admirar, eu fico louco só de te olhar A vida é assim, qualquer ideia rola Tem casados que começam a namorar na escola Diversas paixões no mundo afora Não precisa pedir que eu vou mudar, eu vou Realidade dita, seja o que for Eu faço de tudo, dou voltas no mundo Agora te peço Não precisa pedir que eu vou mudar, eu vou Realidade dita, seja o que for Eu faço de tudo, dou voltas no mundo Agora te peço, me dá o que eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Amar e ser amado Só isso que eu te peço Eu sei que muitas vezes com você eu vacilei Mas isso é passado e juntos vamos mudar, amor Eu quero, eu quero, eu quero Amar e ser amado Só isso que eu te peço Eu sei que muitas vezes com você eu vacilei Mas isso é passado e juntos vamos mudar Eu quero você Todinha pra mim Relação esquenta, paixão aumenta Me diz o que é que eu faço pra parar De te admirar, eu fico louco só de te olhar A vida é assim, naquela ideia rola Tem casados que começam a namorar na escola Diversas paixões no mundo afora Não precisa me diga, vou mudar, eu vou Realidade dita, seja o que for Eu faço de tudo, dou voltas no mundo Agora te peço Não precisa me diga, vou mudar, eu vou Realidade dita, seja o que for Eu faço de tudo, dou voltas no mundo Agora te peço, me dá o que eu quero Eu quero, eu quero Vem no balanço Ahá! Que eu desde com você eu vacilei Mas isso é passado e juntos vamos mudar, amor Eu quero, eu quero, eu quero Amar, ser amado, só isso que eu te peço Eu sei que muitas vezes com você eu vacilei Mas isso é passado e juntos vamos mudar, amor É trinetez, molequim, a mulher Eu não quero as minas, eu quero a mina E essa mina é você Eu quero, eu quero